salve galera talmão games aí na área e hoje o vídeo vai falar sobre matando zumbi é como sempre uma dica aqui pra vocês você que não é inscrito se inscreva no canal deixe o seu like seus comentários qualquer dúvida sobre o jogo ace of z é só deixar aqui então vamos lá começando aqui pelo relatório vocês vão ver aqui eu fiz essa experiência agora mesmo olha só que está acontecendo eu tinha feito um ataque esse ataque aqui aí o que acontece aqui ó vou até acelerar pra vocês eu não consegui é eliminar o zumbi 26 mas olha só o aqui como que terminou essa batalha aqui quatro por três por cento três por cento para ter rotar o que eu fiz aqui vocês estão vendo que eu ganhei agora tá aqui a dica talvez você está querendo fazer a mesma coisa e não conseguiu vou mostrar para vocês aqui os meus bônus que estão ativados ó eu ativei é bônus de velocidade não é isso não bônus de ataque e bônus de vida então tá aqui ó mostrar para vocês no tete a tete qual foi o segredo que eu utilizei para vencer tá aqui vamos selecionar mandar uma tropa tá vendo aqui quanto que é o poder dele poder dele é um milhão trezentos e alguma coisa eu só tô mandando 500 aí o que eu tô fazendo mandei o meu zumbi foi para 532 beleza mandei bala só que aí eu faço o seguinte ó mando uma segunda tropa qualquer qualquer aqui ó aí o que que tá acontecendo vão chegar juntinhas aqui então assim que eu consegui eliminar eles galera mandei duas tropas que deu mil e poucos é um milhão e pouco então eu vou fazer essa experiência aí ainda tem ali é mobilidade ali vamos tentar matar um 27 que vai ser o primeiro eu vou ver se seu mandando três tropas no 27 eu vou conseguir liberar é esse esse zumbi aí eu só quero que vocês deixem aí seus comentários se você gostou do vídeo não gostou tá uma opção saber mais sobre esse jogo é easy of z isso aí eu acho que é uma dica top top da galáxia você não vai ver esse em outro canal ainda não porque sobre esse aqui ó vamos lá ver chegando as duas tropas ao mesmo tempo olha lá vitória galera aí ó pra vocês verem que ele não é zoação bem sucedido 26 que que acontece uma tropa perde e a outra mata ele tá vendo aqui uma derrotou uma uma falhou e a outra pegou o sistema não reconhece como tivesse sido perda porque ele não deu para ele recarregar então ele praticamente foi de ralo então vamos fazer aqui com 27 o 27 vamos ver o que eu ganhei no primeiro aqui 25 ó tô tentando fazer tudo isso aqui ó 25 26 venci olha só vem muita coisa deixa a tropa voltar vamos curar enquanto isso e vamos ver se vai valer o 27 agora lá 390 vou curar tudo continuou e para ver é prevalecendo aqui do dos bônus vamos lá eu acho que já chegaram as duas tropas beleza já chegaram vamos fazer uma experiência aqui no 27 27 tá aqui ó não derrotei vai ser a primeira vez ó pode desafiar o 27 então a primeira vez posso posso perder mas tá aqui a dica que foi a primeira vamos lá mandei uma vou mandar duas mandei duas e vou mandar terceira vamos ver quanto vão chegar juntinhas ó uma vai chegar um pouquinho depois é um segundo é como se fosse um time attack no zumbi um time attack meu mesmo né vamos ver se a gente vai conseguir um minuto bom se você gostar aí não sei o que vai acontecer aqui é um teste mas o 26 já tá valendo aí pra você espero que esse vídeo tenha te ajudado aí deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais que tem muitos brasileiros aí tô jogando aqui no 207 a nossa aliança aqui é de aliança mista né tem muitos brasileiros se você quiser vir pra cá seja bem vindo aí e vamos nos divertir chegando lá a tropa e vamos ver o que vai dar aí chegando a primeira chegando a segunda chegando a terceira perdi não deu dessa vez falhou mas valeu aí o vídeo do 26 aí que desse aqui é muito é muita coisa deixa eu ver quanto que dá ele aqui não é um milhão e pouco né mas tá de boa valeu aí o que valeu mesmo foi o 26 de eu ter ganho aqui se eu jogar aqui vocês vão ver que eu não vou conseguir ganhar ele no 26 tá aqui perdi né a tropa aqui que foi a última tropa mas tá aí valeu o vídeo de hoje é isso aí até o próximo galera fui o 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri